Infelizmente, falando de um possível aumento, por que possível? É que em Rio Preto, depois da polêmica em torno da proposta da Prefeitura que reajusta o valor do IPTU, a Câmara decidiu aí debater o projeto em audiência pública na próxima quinta-feira. Como está o texto e pode causar aumento em cascata, em outros tributos, a gente mostra pra você a situação. O projeto de lei complementar já foi enviado à Câmara de Rio Preto e deve ser discutida em regime de urgência. O texto do Executivo prevê uma atualização monetária de até 12% na planta genérica de valores do município. E, por consequência, o valor do IPTU deve aumentar no mesmo percentual. Como justificativa, o Executivo afirma que o índice corresponde à previsão de inflação em 2021. A medida, claro, não agradou os contribuintes. Já basta o que o pessoal está passando hoje em dia. Já esses aumentos, tudo está tendo aumento hoje em dia. Então, está bem puxado, sim. Eu acho que isso aí é um pouco sargado, né? O nosso salário não sobe, diminui. Então, a gente já ganha pouco com essa coisa que está acontecendo. Então, seria bom que eles não judiassem tanta gente, né? Se aprovado, o aumento deverá impactar 240 mil imóveis cadastrados no município. A Prefeitura estimava arrecadar 263 milhões de reais com o tributo em 2022. Valor que ganhará corpo com a aprovação do reajuste. O projeto desse porte, né? No ano que a gente teve, ele teria que ser discutido, amplamente discutido, um pouco de gordura, né? Então, essa urgência é justamente por conta da anterioridade normal, né? Que se diz, ela teria que ser votada esse ano para valer no ano seguinte. Então, seria, esse é o objeto dessa urgência, né? Claro, seria melhor esperar, mas para fins fiscais, se não for votado agora, só vai valer em 2023. A proposta também prevê mudanças na cobrança para áreas não loteadas ou que estejam em áreas de proteção ambiental. Neste último caso, haveria a redução do valor. Mas o advogado diz que a validade deste dispositivo ainda vai depender de regulamentação. O prefeito Alec, a justiça tributária, né? Que é tirar a tributação, reduzindo ela ou talvez até isentando, para imóveis de áreas de interesse ambiental. Mas isso é mediante requerimento a ser regulado no ano seguinte, não automático também. O projeto já foi lido na sessão da Câmara, realizada no dia 30 de novembro, e pelo menos três emendas foram apresentadas, com o objetivo de reduzir um reajuste a metade da inflação apurada neste ano, ou até mesmo que os valores atuais sejam mantidos, citando como justificativa a crise econômica provocada pela pandemia de Covid-19. O projeto, na verdade, altera o valor do metro quadrado dos imóveis, que é a base de cálculo para diversos tributos, entre eles o IPTU. Mas o impacto pode ir além disso, já que a planta genérica de valores é a referência também para o imposto sobre a transmissão de bens imóveis, o ITBI, por exemplo. Ela calcula o metro quadrado e com isso você tem o metro quadrado de terreno e o metro quadrado de construção. Isso normalmente é utilizado também para inventários, para ser a base de cálculo do ITC-MD no imposto, base de cálculo, às vezes, do ITBI, se não for declarado outro valor, então ela tem por impacto muitos outros pontos que não só o recolhimento do IPTU. Bruno trabalha como construtor e teme que a alteração do valor venal do imóvel afaste os clientes. Segundo ele, o reajuste da planta genérica pode aumentar o custo da documentação para a compra de imóveis novos. Aquela família que está buscando o seu primeiro imóvel, que está buscando o próprio plano do governo, do Casa Verde e Amarelo, de adquirir o seu primeiro imóvel, na hora que ele assina com o banco credor, ele vai precisar recolher, fazer o registro desse contrato e recolher a guia de ITBI. Essa guia de ITBI com essa incidência no valor venal, ela aumenta, porque vai aumentar o custo do valor venal. O percentual aqui da prefeitura continuará o mesmo, mas vai elevar essa taxa de imposto. Então, mais uma vez, nós aqui em Rio Pretense, sem saber o porquê e qual é a finalidade desse valor e para onde está indo esse valor, a gente vai ter que pagar essa conta. É só engraçado o seguinte, que o contribuinte pode e está sendo forçado a viver com um salário cada vez mais defasado. Agora, os cofres públicos, as receitas, não aceitam perder nenhuma vírgula no cifrão a recado mensalmente e anualmente. É muito estranho isso. Projeto que chega aos 45 do segundo tempo. O ano acabando, o recesso chegando e se votou, aprovou, acabou. Só reforçando aí então, tá, gente? A audiência pública vai ser realizada das nove da manhã às cinco da tarde desta quinta-feira, dia nove, no plenário da Câmara. É importante você participar para dar a sua opinião. Só gostaria de pedir aos vereadores que não ignorem a opinião popular, como aconteceu no processo de renovação das concessionárias administradoras do transporte coletivo. Todo mundo, ou quase todos, foram contrários. Quatro audiências. Não adiantou nada, né?